Oi pessoal, eu sou Maurício Longo e eu estou aqui com vocês para mais um programa da série Digitalizando. Hoje a gente vai falar sobre o Adalo mais uma vez, a gente vai falar sobre algumas novidades bem interessantes que foram liberadas nos últimos dias no Adalo. Então, temos dois conjuntos aí, um que é novidades de componente, então mais para o lado visual, e outro, uma facilidade de integração para você emitir que pessoas utilizem suas contas na Apple ou no Google, no seu aplicativo. Essa é uma novidade particularmente relevante, porque você evita que a pessoa precise criar uma conta na sua aplicação e ter uma senha separada para a sua aplicação. Então, essa é uma novidade dessa semana, a Adalo liberou um componente para fazer integração com o login do Google. Esse, inclusive, eu já testei e já validei o funcionamento, inclusive, tive a muito grata surpresa de que eles já integram isso com as contas que já existem na sua aplicação. Então, se você já tem uma aplicação feita com a Adalo e você quiser integrar o login com o Google, desde que o e-mail que a pessoa usou para criar a conta na sua aplicação seja o e-mail dela no Google, ela pode usar a autenticação do Google para se logar na sua aplicação e ele automaticamente faz esse encontro do e-mail que está cadastrado na sua coleção de usuários com o e-mail que o Google autenticou e está dizendo que é aquela pessoa. Então, essa é uma novidade bem interessante. E a mesma coisa está disponível agora para um login da Apple, um Apple ID. Então, a funcionalidade, a princípio, é a mesma. Esse eu ainda não tive a oportunidade de testar. Foi liberado um dia depois do Google. Mas traz a mesma facilidade, porque se o seu usuário é um usuário de produtos Apple, ele já tem um ID lá também e pode usar, então, essa identificação para se logar na sua aplicação. Eu achei muito interessante isso e vou mostrar para vocês aonde você encontra esses controles para você poder usar na sua aplicação. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, vocês estão vendo aqui uma tela com uma aplicação linha de teste, demonstração. Para vocês usarem esses controles de autenticação com o Google e com a Apple, você vem no Marketplace e você rola a lista aqui até você ver aparecer primeiro o do Google. Está aqui o Google Sign-in. Aí você vai ter esse botãozinho aqui, Continue with Google, para você botar na sua tela de login ou de sign-in, todos os dois. Você deve colocar nas duas, na realidade. E agora você tem o botãozinho Continue with Apple, dando Apple Sign-in, para você poder fazer o login integrado. E você pode colocar esses componentes no seu formular de login e de sign-in e, então, dar essa facilidade a mais para os seus usuários. Além dessa novidade, vamos dizer assim, que é mais... Do termo da praticidade de uso para os seus usuários, você tem uma outra novidade muito interessante também, que é um componente que a Dalo liberou, que é um componente de... que é uma lista horizontal. Eles chamam de Avatar List. E é dado esse nome porque é muito usado para esse tipo de uso, aquela lista de pessoas, por exemplo, no Instagram, que tem em cima. Você pode ir passando as pessoas das stories do Instagram. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu coloquei dois controles aqui configurados um pouco diferente. E eu peguei carona no aplicativo que eu já tinha de demonstração aqui. E nessa tela aqui, eu coloquei com o uso que dá nome a ela. Ou seja, aqui são pessoas com seus avatares. Você pode ir passando aqui. E, óbvio, você pode tratar uma ação qualquer que é quando você clica nessas imagens que estão aqui. E aqui embaixo, eu configurei uma lista desse mesmo tipo, só que com parâmetros diferentes, para mostrar para você fotos de cidades. E você poderia usar da mesma forma que o de cima para você escolher qual é a cidade que você quer, de qual você quer informações agora. Essa aplicação de demo já tinha aquela lista ali embaixo, que é uma lista para a pessoa escolher quais cidades vão aparecer na outra tela. E eu aproveitei e acrescentei um campo de imagem para cada registro, para cada item da lista, cada item da coleção. E busquei no OneSplash uma imagem gratuita daquela cidade. E aí coloquei aqui na lista, que a gente está configurando para ter um tamanho maior e também para ficar com os cantos arredondados, em vez de ser um círculo como é em cima. E uma outra diferença entre esses dois usos é que o de cima tem uma borda, e o de baixo não. Mas são exatamente o mesmo componente, embora você possa ver que ele está mostrando imagens de tamanho muito diferentes, usando borda, não borda, formato diferente. Então, é um componente que tem uma flexibilidade interessante de como mostrar para você as informações na hora que você está usando a aplicação. São toques que dão uma visão interessante, uma aparência interessante, promovem uma boa experiência de usuário. principalmente essa questão de você usar os avatares ali em cima, por ser um mecanismo que as pessoas já estão acostumadas a ver. Eles agora existem no Instagram, existem no aplicativo do LinkedIn, existe no aplicativo do Messenger, do Facebook. Então, essa lista de avatares horizontal, ela se tornou um elemento de interface bastante comum e ao qual as pessoas estão bem acostumadas. Então, ficou aí um recurso novo e interessante para a gente acrescentar nas nossas aplicações. Então, essas são as novidades mais recentes vindo no Adalo, e que trazem possibilidades bem interessantes. Se você quiser conhecer mais sobre o Adalo ou sobre outras ferramentas no Ocode, não deixe de visitar o BinoCoder. O BinoCoder é a plataforma que o Monte Ponencial criou para trazer às pessoas conhecimento a respeito desse mundo do Nocode, para que você possa descobrir como utilizar ferramentas, descobrir como você pode alavancar a sua vida, a sua profissão, a sua carreira, através dessas novas ferramentas que trazem para você superpoderes. Então, visite www.binocoder.com e descubra um novo mundo de ferramentas que podem ajudar você a realizar atividades com facilidade e rapidez. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.